Choque de foco, estou começando mais um vídeo. Eita gente, o Ítalo fez a festa da irmã dele. Comprou vários brinquedos para sua irmã Laura. E olha só qual foi a reação dela, gente. Correu a camelinha e ficou super feliz. Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu comentário em todo de olho. Essa Páscoa da Laura, ela nunca vai esquecer. Tu já viu o valor dessa caixa, mulher? Olha aqui o valor, vem aqui. Quantos reais é aqui? A caixa. Tu quer a caixa? É. Tu só quer se for essa caixa? Quer. Tu só quer se for ela? Caixa. A caixa. Segurou. Pega pra tua caixa. Deixa eu apertar aqui, ó. Vamos buscar a caixa, bora. Chega, chega. Pega. Alguém ajudar ela aqui, gente? Tá apertado. Vem, Camila, ajuda. Tá pesado. Tá pesado? Sim. Eu vim ver a manhã. Pega a caixa pra ela. Tá pesado mesmo. Pega essa caixa. É pesado. Vem ver o tablet, vem, ó. Vem pra casa. Ó os tablets aqui, ó. Qual é o que tu quer? Qual é o que tu quer? Tu quer um desse? Pois olha pra cá, olha pra cá. Olha assim, ó. Diga assim, irmão. Diga assim, irmão. Irmão. Eu quero um tablet. Pra eu mexer em casa. Por favor. Por favor. Põe me dá um beijo. Me dá um beijo. Dá um beijo de mim. É, ligeira, né? Quer levar esse aqui? Esse aqui. Tem certeza? Ou esse? Absoluto ou esse? Esse. Esse? Você é decidida, né? Abra. Abra aqui. Abra aqui alguém pra ela. Tá pedindo ajuda, gente. É pelo outro lado. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui? É. Ligar. Tem que ligar. Ligar aqui, botão. Pode tirar? Botão. Tem que tirar esse tábua. Isso aqui. Tu quer esse mesmo, é? Deixa eu ligar pra tu? Onde liga? Aqui. Aqui. Eita. Tá descarregado? Ó a coelha. Eita. Eita. Calma, vai ligar. Tu quer um tablet mesmo? Tem certeza? Eu quero tudo agora. Tu quer essa ou essa? Essa. Essa? É. Faz coisa dela. Isso aqui é o quê? Quer nem um boneco dessa? Quer. Qual boneca? Essa. Essa aqui, ó. Olha que linda, ó. Com o outro brinquedo. Ó essa. Aquela quer a mão. Ela quer essa. Ó essa. Quer qual? Essa. Essa? Essa? Então chega. Bora sim. Tem que levar essa menina pra casa. Tá bom. Na porta da loja, ela gastou 3 mil. Ó. Mas a gente ia lá entrar na loja. Só na porta ela gastou 3 mil. Meu Jesus amado. Deixa eu pegar. Vou botar lá pra pagar. Pra teu irmão pagar. Ó pro teu irmão pagar. Pede mais coisa pra você. Tá bom. Vamos simbora? Bora. Tá ótimo, né minha filha? Foi pra comprar um ovo de páscoa que eu lhe trouxe, viu? Foi pra ele dar esse prejuízo não, viu? Meu Deus do céu. Foi só a conta da loja. Não, tá bom. Vamos botar pra pagar. Vou deixar essa menina em casa. Aproveita. Não, mas depois eu venho cobrar o ovo de vocês. Vamos cuidar. Chega minha filha, vamos? Chega pra comprar seu ovo. Ei meu amor, é o ovo da páscoa agora. Tá bom, viu gatinha? Tu quer essa, né? Alguém que segura isso aqui pra não quebrar antes de chegar em casa? Pronto, leva. Não, fica na sua. Você também é babado, viu? Ei, vem aqui. Vem cá, vamos escolher o ovo. Não, vem cá. Vem cá, põe o braço do irmão, chega. Minha filha solta não dá certo, não, viu? Eu tô querendo bancar a simpática hoje, mas não tá dando não. Você não coopera. Qual ovo que você quer? Escolha. Ó, da Mônica. Qual? Você quer esse da Mônica? Ó. Que esse? Você quer? Quer ou não? Quer ou não? Não. Seu. Vamos pôr com cara dela. Ó, tem uns ali, ó. Chega. Tem um balão. Você quer qual ovo? Olha o ovo, Patu, escolheu. O teu, ó. É. Qual? Qual? Esse. Pronto. Bebê, tem ovo. Tu quer esse ovo, Patu? Pronto, tá bom, viu? Tá bom, né? Tá ótimo, né? Chega não, tá bom. Chega de compras. Vamos embora. Leva essa menina pra casa. Dorme ali. Chega, né, minha filha? Né. Ó, o Ramo tem uma conversinha aqui. Vem cá. Você não pode tá fazendo isso com seu irmão, não, mulher. Tá entendendo? Tu gastou um monte de dinheiro, mulher. Assim, do nada. Tu tá olhando pra onde, mulher? Tem aquele brinquedo lá de baixo também, ó. Não, tá bom, né? De brinquedo. Eu quero mais. Tu quer mais? E a real é pra ele que é cheiro de pó, cheiro de coisa. É que isso é a primeira sensação, né? Ela nem entrou. Tá bom, né? Eu amo e com ovo. Chega, né? Gente, eu vou pagar aqui e vou levar ela pra casa. Feliz Páscoa pra você, viu? Uma tia ama. Vamos embora. Ó, ó. Vocês vão escolher? Nenhum. Aqui não tem. Mas eu quero que você não vou com a educação nem quero. Você não comprou pra sua irmã? Vai comprar pros seus filhos. Entendeu? Mas não tem ovo aqui. Eu nem compro que a chancha... Gente, vocês já deram pra perceber. Gente, você já percebeu? Você já percebeu que ela é nossa tia? Tá bom. Deixa eu falar logo. Vamos lá. Cidade vizinha. Amor, a cidade que tem algum shopping maior... A cidade que tem um shopping maior é duas horas e meia daqui. Você tem? Tá duas horas e... Aí quer dizer que você quer que eu vá pra Juazeiro, né? Vai lá. Sim, vai. Aí são quatro horas e chega lá, cedo hora, ó. Dá pra abrir. Lindo. Pra pagar até, ó. E ainda lá tem parquinhas, essas coisas. Ou não. Sabe quanto deu tuas compras, sabe? Três mil reais tuas compras deu. Tu tá sabendo? O que é que tu acha disso? Fala, mulher, se comunica com a gente. É igual nós, ela. Não tá ouvindo o que eu tô falando com tu? Ei, para dar desentendimento, eu tô falando com tu, ei. Tô falando com tu. Tu acha bom? Tu acha... Quer mais? Quer comprar mais? Quer mais brinquedos? Aproveita que teu irmão, ó. Tem meia ao. Vai. Aproveita, pega mais coisas. Pegue não. Ei, vê não. Vê não, bonita. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Laura, vamos embora. Laura. Laura, vamos embora, Laura. Laura, vamos embora, Laura. Vamos embora. Laura, vamos embora. Laura. Vamos embora. Ei, Laura, vem cá, Laura. Laura. Laura, você tá achando eu sou o que, Laura? Laura. Ô, Laura. Laura. Laura, é aqui, Laura. É aqui, Laura. E aí tu quer aí? Laura, esse é o mais caro, Laura. Isso, Laura, o mais caro, o carrão. Ei, Laura, vamos embora. Tem uma bicicleta, Laura? Bora simbora. Ei, 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 querida. Não, eu vou te levar. Não, não. Gente, eu vi um já, peraí ainda. Ai, dando de coisa que tu... Tu acha isso bonito, né? Tu acha isso lindo, né? Tu acha isso lindo, né? Medirando de tempo. Vou deixar lá com teu pai. Vai pra lá. Sei que a menina ia querer só um chilito, um ovo da páscoa. Uma pipoquinha, uns pirulitos. Ela chegou escolhendo uma caixa de dois mil contos. Que é isso, hein, menina? Nossa, né? Vamos embora, minha filha. Ah, cara, tá fuleirais. É teus brinquedos. É a manheca. É a manheca. É a manheca. Ai, menina, cara. Tá feliz? Tá feliz? Melhor, tá falando com tu, mulherzinha. Tu tá feliz, mulher? Ei, mulher. Deixa eu só falar o que ela quer, ó. Quer ver, ó? Vamos pra pula-pula, bora. Bora. Tu tá feliz? Quer pula-pula. Tá feliz? Quer pula-pula. Tu tá feliz? Quer pula-pula. Tu tá feliz? Quer pula-pula. Tu tá feliz? Quer pula-pula. Vai pra casa. Não quero mais você no meu colo, não, pai. Eu quero pula-pula. Problema seu, não tem pula-pula mais, não. É. Chegamos aí, teu pai. Amém, amém. Vamos, chegamos, chegamos. Chegamos. Cadê o presente? Os presentes eu vou descer, mulher. Não vou pegar pra mim, não. Não, meu filho, não dá não essa sua filha, não. Passa pro teu pai. Olha ali, ó. Ó, ó tu. Não sei nem. Eita, menina. Cuidado, porque ela vai te deixar ele todinho, né? Ó, olha o lábio. Olha o lábio. Tu vai brincar? Fechou. Solta aqui. Ó. Pessoal. Pessoal, não é? Tá bem. Tá bem, vai, vai. Pessoal, velho. Ó, chove, sozinha. Ó. Isso aqui é boa lá, vem em casa, pai. Que a mãe dela, você vai lá pedir os brinquedinhos. Quer que isso não tem. Ó, isso aqui tá avisando pra tua mãe, viu? E se perder a professora lá, pra lançar a bola com a mãe. Ó. Vai deixar lá? Vamos comer. Já vamos embora, viu? Vai dar um beijo de teu irmão, não? Vai dar um beijo de mim, não? Quer que haga? Ei, mulher, um beijo de mim pra me ir embora. É preciso... Tá pedindo um beijo. Um beijo, vai me ir embora. Um beijo de teu, um beijo. Vai dar um beijo? Eita. Tchau, pode ir. Mulher, um beijo pra mim, um beijo. Um beijo de mim. Dá um beijo pra mexer, já tem nada. Tá bom, eu vou mexer aí, vai ser babado. Ei, um beijo. Um beijo. Ei. Ei. Laura, Laura. Um beijo pra mim. É, tá bom. Tchau, mulher. 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 E aí